Se acaso você chegasse no meu chato, não encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nesta amizade? Por ela que já te abandonou Eu falo porque esta dona já mora no meu barrago Na frente de um regate de um pós-pintor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Agora sim E assim nós vamos ver